Música Temos hoje connosco a professora Raquel Rigoto para uma entrevista no âmbito do projeto Alice Espelhos estranhos, lições imprevistas definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências do mundo este é o nosso objetivo e gostaríamos em primeiro lugar de dar as boas-vindas e poderia começar por fazer primeiro uma muito breve apresentação A professora Raquel Rigoto é atualmente professora do Departamento de Saúde Politéria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará tem desenvolvido atividades como ensino, pesquisa e extensão ligadas principalmente à área da saúde coletiva tem incidido principalmente sobre temas como o desenvolvimento a saúde e ambiente ou a saúde do trabalhador e teve também um percurso interessante sobre o ponto de vista da Academia que a trouxe da graduação em Medicina através depois da especialização em Medicina do Trabalho do Mestrado em Educação e do Doutorado em Sociologia a trabalhar hoje precisamente neste domínio da saúde coletiva tenho também dirigido uma linha de pesquisa no programa de pós-graduação em saúde coletiva na Universidade Federal do Ceará que incide sobre produção, ambiente, saúde e cultura do Nordeste Brasileiro e é também uma das figuras inspiradoras e criadoras do núcleo Tramas de Trabalho, Meio Ambiente e Saúde constitui de facto uma forma bastante inovadora de articular o trabalho académico com o trabalho com os diferentes tipos de protagonistas e atores em particular de situações que envolvem conflitos socioambientais neste caso principalmente aqueles que têm curso no Ceará e desta forma tem feito incidir parte do seu trabalho também sobre processos com industrialização certas formas de indústria também que têm efeitos nocivos sobre a saúde humana e em particular aquilo que talvez seja neste momento a parte mais visível do seu trabalho que é exatamente o trabalho sobre os agrotóxicos e os seus impactos têm neste momento conduzido investigações sobre a política nacional relacionada com a irrigação e com o agronegócio também sobre a relação entre os agrotóxicos e diferentes problemas de saúde em particular aqueles que estão associados ao câncer e também têm tratado questões como por exemplo a mineração e em particular a mineração do urânio no Ceará talvez só para completar este riquíssimo currículo esta riquíssima experiência será de acrescentar que foi conselheira titular do Conselho Nacional de Saúde e que atualmente também participa no grupo de trabalho da Abrasco, a Associação Brasileira da Sua Coletiva que é o Grupo de Trabalho de Saúde e Ambiente e finalmente é também faz também parte hoje e participa na Rede Brasileira de Justiça Ambiental portanto temos aqui um percurso e um conjunto de atividades que de facto configuram uma trajetória muito peculiar e muito rica e muito interessante e sobretudo parece muito voltada também para o projeto como aliás foi dito num dos documentos que assente sobre problemas agrotóxicos no Brasil parece haver aqui de facto um grande investimento na ideia de criar uma ciência militante pela rica que diz uma dessas frases Poderíamos talvez começar por ouvir um pouco do que foi o seu percurso académico, profissional, político a maneira como eles convergiram precisamente para estes interesses e este tipo de atuação que tem hoje esta tentativa precisamente de precisar, de conciliar, de articular essa produção de conhecimento com a intervenção especialmente a intervenção em problemas socioambientais Muito obrigada pela oportunidade desse momento de diálogo aqui com o projeto Alice Eu acredito que a compreensão dessa trajetória acadêmica ela talvez não comece a partir da academia exatamente acho que para mim é importante considerar que eu descendo de imigrantes portugueses, camponeses, pobres foram para o Brasil no começo do século passado e também de imigrantes italianos ligados mais à construção civil e aprendi muito a partir dessa cultura de uma classe operária urbana que começou a se constituir em Minas Gerais que é o estado onde eu nasci e onde o trabalho era um valor muito importante meu pai era um mestre de artes e ofícios talvez e que trabalhava na construção civil e muito apaixonado pelo trabalho por uma centralidade muito grande na vida e nos valores éticos da nossa formação enquanto família e minha mãe, por outro lado, uma cuidadora da vida todo o tempo na dimensão da nossa educação, da nossa saúde da relação com os alimentos então acho que isso para mim é muito determinante das escolhas que foram sendo feitas e aos 13 anos já em plena ditadura militar no Brasil eu comecei a participar de jovens na paróquia onde eu vivia, da igreja católica e eu pude aprender muito a partir desse processo aos 18 anos eu já estava na perspectiva da teologia da libertação trabalhando com comunidades eclesiais de base em bairros operários de Belo Horizonte já na faculdade de medicina e foi quando eu tomei contato com os movimentos de resistência ditadura, quando eu pude estudar um pouco de marxismo fora da academia e em seguida a formatura em medicina veio o interesse em investigar essa coisa da saúde dos trabalhadores ter em vista toda essa tradição de trabalho na família e nisso eu tive uma experiência muito marcante que foi um ambulatório de doenças profissionais no Hospital das Clínicas da UFMG onde eu trabalhei por 12 anos e atendendo trabalhadores que traziam no seu corpo os registros da exploração dos riscos que eram expostos no trabalho da desigualdade, da simetria de poder na relação com a capital do trabalho então era cotidianamente um desfile de corpos marcados por esses processos então isso também me instigou muito na especialização em medicina do trabalho e a educação que era um desejo antigo trazido pelas leituras de Paulo Freire desde a adolescência e depois a sociologia como um desejo de ampliar um pouco essa compreensão porque eu tinha vivido um processo de formação também no programa chamado LEAD que é de formação de lideranças sobre desenvolvimento e meio ambiente e comecei a ampliar a compreensão que eu tinha da área de saúde do trabalhador que estava em construção nesse momento no Brasil em paralelo ao processo de construção do campo da saúde coletiva da reforma sanitária do sistema único de saúde então eu pude ampliar essa compreensão para a questão ambiental já entendida nos anos 90 no âmbito da globalização da reestruturação produtiva então isso veio me levar nesse momento eu já estava vivendo no Ceará e me debrucei sobre o estudo dos impactos da industrialização que estava chegando naquele momento ao Estado no Nordeste do Brasil os impactos desse processo sobre a saúde, o trabalho e o ambiente foi um momento em que se expandiu bastante a nossa área de interesse de investigação e ao terminar essa pesquisa a gente viveu muito um processo de observar que a apropriação da pesquisa pelos sujeitos para os quais ela foi pensada não aconteceu e isso me trouxe um questionamento muito profundo então dialogando com pessoas dos movimentos sociais sobre isso eles me disseram mas você não perguntou para a gente o que a gente queria que você estudasse e essa resposta foi muito determinante na construção de uma outra trajetória de investigação que foi marcada especialmente a partir de 2006 quando o movimento dos trabalhadores forais sem terra o MST e a Comissão Pastoral da Terra, a CPT nos procuraram pedindo para realizar um estudo sobre a questão dos agrotóxicos numa área do Ceará onde estava em franca expansão a implantação de indústrias nacionais e transnacionais de produção de frutas cultivo irrigado para exportação como intenso uso de agrotóxicos então nesse momento a gente encontrou uma oportunidade de inverter esse processo de investigação e partir de problemas trazidos pelos movimentos sociais Há um aspecto muito interessante dessa trajetória que é a importância central que teve a saúde do trabalhador neste processo porque quando olhamos para a relação entre saúde e trabalho na Europa, por exemplo embora em alguns países exista alguma tradição da relação entre a saúde e o trabalhador na perspectiva principalmente dos problemas de saúde do trabalhador muita dessa relação quando existe essa ligação sobre trabalho é feita sobretudo a partir da perspectiva que é de saber se o trabalhador está ou não em condições de trabalhar a saúde no trabalho consiste precisamente em avaliar o estado de saúde do trabalhador perante o trabalho não propriamente de indagar sobre quais são as condições que afetam afetam e podem afetar em alguns casos gravemente a saúde do trabalhador há aqui de fato uma diferença muito interessante e nós voltaremos talvez a esse ponto no final mas o que é que nós poderíamos aprender um pouco também sobre como é que se constitui esse domínio essa área da saúde do trabalhador como é que ela surgiu no Brasil realmente essa é uma trajetória muito bonita no Brasil porque nós tínhamos durante a ditadura a vigência desse paradigma que você descreveu também que é o da medicina do trabalho o trabalhador enquanto força de trabalho que é avaliado na sua capacidade de produção e quando ele adoece isso é um problema de indenização para a previdência social mas exatamente durante a ditadura pelas próprias transformações no processo de produção e no processo de trabalho a entrada de indústrias internacionais o taylorismo o fordismo etc levou os próprios trabalhadores a levantarem questões de saúde na perspectiva deles da exposição aos riscos dos tempos de trabalho da monotonia da repetitividade das metas dos agravos da saúde do desgaste do cansaço das jornadas e esses trabalhadores durante a ditadura começaram a se organizar a despeito dos sindicatos que não tinham uma perspectiva assistencialista apenas e Lula por exemplo é um dos sujeitos nesse processo nos anos 70 no ABC Paulista e começaram a trazer para a sociedade essas questões e na medida em que o processo de reforma sanitária ganha corpo também nos anos 70 são articulados diversos segmentos da sociedade desde aqueles que estão lutando pela amnistia ou contra a caristia porque a inflação estava muito elevada as reivindicações populares por saúde mas também os movimentos de trabalhadores trazendo essas questões para o rojo da discussão no processo de reforma sanitária junto com profissionais pesquisadores etc então se constituiu nacionalmente um coletivo de debate sobre essas questões foi quando também foi construído o paradigma da determinação social do processo de saúde do Bença com a Cristina Laurel Sérgio Arouca Ana Maria Tambelini Breio no Equador Gandra etc e que começamos a enxergar o processo de trabalho e a relação sociedade e natureza no centro da determinação do processo de saúde e doença e a reconhecer os trabalhadores enquanto sujeitos nesse processo então se constituiu um outro paradigma que a gente chama de saúde do trabalhador que está bem se expandindo Uma originalidade grande do processo que ficou conhecido como forma sanitária no Brasil e depois esse campo digamos de saber e de atuação que ficou conhecido também como saúde coletiva é precisamente essa outra forma ou seja esse outro enfoque sobre a determinação da saúde e da doença ou seja esta atenção que é dada por exemplo às condições que produzem a saúde ou a doença do trabalhador às condições que estão associadas também ao ambiente à moradia às diferenças de renda claro mas também a todos aqueles fatores que são suscetíveis e processos que são suscetíveis de afetar a condição de bem-estar a condição de saúde da população das comunidades dos coletivos há no entanto um aspecto do projeto da saúde coletiva que é especialmente interessante que é para além desta relação com a saúde do trabalhador que é a relação com a saúde ambiental e em particular a forma como ela depois se vê articulada em torno de questões que têm a ver também com a saúde do trabalhador mas têm a ver mais do que isso também com a forma por exemplo como o próprio sistema econômico o próprio sistema capitalista e a forma como a sociedade se organizou precisamente para permitir a sua expansão sem regulação levou depois ao surgimento de um conjunto de problemas que afetam de facto o conjunto da sociedade através por exemplo da alimentação contaminação do ar contaminação da terra contaminação da água e aqui eu gostava de passar para o grande esse grande tema que o seu nome também está muito associado que é exatamente o dos agrotóxicos no Brasil que é realmente um problema gigantesco para aquilo que nós vemos sendo que o Brasil é provavelmente o maior consumidor de agrotóxicos desde 2008 o maior consumidor de agrotóxicos do mundo mais de 7 litros por habitante ano é algo impressionante e o problema dos agrotóxicos ele é bem facilita muito a compreensão dessa relação entre o campo da saúde do trabalhador e da saúde ambiente que nascem um pouco separados mas que agora encontram possibilidades de novas articulações embora isso ainda seja desafiante porque os campos disciplinares tem às vezes alguma rigidez mas exatamente a possibilidade de compreender como que uma economia mundializada regida especialmente pelos agentes econômicos impõe ao sul global uma fatia de participação no mercado mundial que está relacionada à produção de commodities commodities agrícolas e minerárias especialmente e no que diz respeito às commodities agrícolas o Brasil então iniciou um processo de reprimarização da sua economia que hoje já se reflete inclusive nas estatísticas de participação do setor industrial no PIB crescendo a participação dos produtos agrícolas nesse PIB e que tem significado a expansão de indústrias fábricas empresas corporações transnacionais e nacionais que estão ali para produzir especialmente soja milho cana de açúcar carne de gado de frango e que tem um modelo de produção que é baseado na monocultura implantada em grandes extensões processos produtivos que se iniciam exatamente com a destruição da biodiversidade para que se implante um longo um extenso monocultivo esse monocultivo é bastante tecnificado então é uma agricultura quase que sem gente como denuncia o MST e ele é claro na medida em que ele desequilibra as relações ecológicas ele propicia o crescimento de algumas populações de seres vivos que compõem aquele microecossistema e esses seres vivos são denominados de pragas pelo agronegócio pelos agrônomos formados no paradigma mais tradicional e são combatidos com volumes cada vez mais intensos de agrotóxicos a gente tem um consumo muito elevado e também se observa uma intensificação desse consumo porque as pragas ditas pragas vão ampliando sua resistência aos compostos químicos e são necessários volumes cada vez maiores e cada vez mais novos princípios ativos então isso é o que a gente tem verificado do volume consumido de agrotóxicos no país 75% estão nesses três grandes monocultivos da soja da cana e do ninho e isso tem significado processos muito profundos de desterritorialização porque eles se expandem sobre áreas onde vivem comunidades indígenas quilombolas camponesas ribeirinhas de fundo de pasto e vários outros povos tradicionais e esses povos ou perdem suas terras ou são obrigados a conviver com esses processos produtivos na vizinhança e toda a contaminação ambiental que eles geram muitas vezes por terem seu modo de vida inviabilizado são levados a se proletarizar e deixarem de ser agricultores familiares camponeses autônomos nem se empregarem no agronegócio e o emprego é uma das justificativas uma das legitimações sociais das formas de legitimação buscadas no anúncio desses empreendimentos mas o que as pesquisas têm mostrado é que trata-se de um emprego extremamente precário com longas jornadas de trabalho com baixa remuneração com condições de trabalho muito precárias e que inviabilizam o modo de vida geram insegurança alimentar geram quadros de intoxicação por agrotóxicos efeitos crônicos também dos agrotóxicos como câncer acidentes de trabalho lesões por esforço repetitivos alterar-se sofrimento psíquico em grande escala pelas metas de produção especialmente nas petting house e esse então é um problema muito sério hoje no Brasil quando olhamos por exemplo ao relatório foi publicado para a Brasco também sobre o tema dos agrotóxicos que é um documento impressionante impressionante pela qualidade impressionante pelo volume também da informação e do conhecimento que ele concentra impressionante também pelo quadro que nos oferece do conjunto de problemas que giram à volta também desse tema específico dos agrotóxicos um dos pontos que me pareceu muito importante e muito interessante também nesse dossiê foi a relação do próprio consumo de agrotóxicos no Brasil com um outro grande problema um grande problema ambiental um grande problema para a sociedade brasileira que afeta principalmente um dos setores mais vulneráveis da sociedade que é o problema da água portanto eu gostaria também poderia talvez falar um pouco também desse parece ser um dos grandes problemas também não só o Brasil mas o resto do mundo especialmente o sul vai ter enfrentado nós estamos no Ceará numa região semiárida nós temos um regime de chuvas de 600 milímetros por ano irregulares e houve uma política pública construída pelo estado desde os anos 70 que é a implantação de perímetros irrigados nessa região em que são construídas infraestruturas públicas de aproveitamento de águas de rio de arcoífero inclusive a transposição do São Francisco do Rio São Francisco está associada a esse processo para oferecer áreas irrigadas onde normalmente se implantam grandes empresas no projeto se supõe a participação e a presença também de pequenos agricultores mas na prática a gente tem visto que a sobrevivência deles nesses perímetros é praticamente impossível tendo em vista as taxas de energia elétrica por causa do bombeamento da água e as taxas de manutenção das infraestruturas e que muitas vezes aqueles que conseguem sobreviver são obrigados a deixar o seu modo de vida tradicional a sua produção com base no policultivo de alimento como diz o MST de comida e passar também a produzir na perspectiva do monocultivo com o processo de produção que eles determinam com o uso e princípio de agrotóxicos também e vendendo e integrando a sua produção à do agronegócio para comercialização então nesse processo a gente vê um acesso profundamente desigual à água e fomentado por uma política pública então nessa região do baixo Jaguaribe na fronteira do Ceará com o Rio Grande do Norte onde a gente tem feito mais estudos existe um grande aquífero uma reserva de água muitíssimo importante para o semiárido e o que acontece é que as empresas ou se beneficiam do perímetro ligado ou perfuram poços profundos de 50 a 100 metros de profundidade para utilizar essa água do subsolo esse aquífero e com isso as populações do entorno desses empreendimentos têm os seus poços pequenos rasos os seus cultivos esgotados e nós estamos entrando agora no quinto ano de seca consecutiva e isso é muito determinante da desigualdade porque os pequenos produtores realmente é como cortar o sangue da veia das artérias de uma pessoa eles não têm como viver e produzir sem água e você vê a água sendo oferecida inclusive no folderzinho que o governo do estado de Ceará preparou para divulgar as possibilidades de investimento do agronegócio aqui na Europa convidando para empreendimentos para o Brasil se fala exatamente da reserva hídrica suficiente para isso quando os dados do próprio órgão de gestão de recursos hídricos do estado mostram que há um déficit de recarga do aquífero pelas chuvas em torno de 4 milhões de metros cúbicos por ano isso dentro de um monitoramento que ainda não abrange o conjunto dos poços que foram perfurados então essa é uma desigualdade muito grande e a perspectiva que estamos discutindo agora com os movimentos sociais é de fazer um questionamento a política nacional de irrigação que é recente é de 2013 ela foi modificada está sendo regulamentada nesse momento pelo Ministério da Integração e ela responde totalmente aos objetivos do agronegócio se sente que é uma legislação que foi feita em diálogo do estado com esses agentes econômicos sem a menor consideração das necessidades e dos direitos da população então o objetivo dessa legislação é aumentar a competitividade do agronegócio e as populações os movimentos sociais estão levantando a bandeira da água como bem comum para contrar pouco a essa forma de abordar e além do problema do acesso à água nós ainda temos o problema da contaminação da água que é da maior gravidade e esse próprio arcoífero da chapada do apodi chamado arcoífero também pelo próprio governo estadual dez amostras seis delas mostraram a presença de agrotóxicos já no aquifero isso é algo de uma gravidade enorme porque o que significa um aquifero numa região semiárida para o direito à vida e essa água está sendo contaminada com agrotóxicos na nossa pesquisa também nós fizemos análises de águas subterrâneas superficiais e de consumo humano e infelizmente encontramos agrotóxicos em 100% das amostras inclusive as que são fornecidas pelo município para as moradias da região e é uma pluricontaminação há amostras com três ingredientes ativos há amostras com doze ingredientes ativos numa única amostra então esse é um risco à saúde pública enorme especialmente no que diz respeito aos efeitos crônicos dos agrotóxicos quando olhamos para esta situação entende-se que existe a resposta existe a reação das comunidades existe a reação dos movimentos sociais do MST que existe a reação das comunidades indígenas e todas aquelas que são todas aquelas que são afetadas por estes problemas mas por outro lado também uma coisa que também os seus trabalhos também têm mostrado é que a resposta daqueles que deveriam ser os produtores de um conhecimento permitisse também armar as comunidades armar as populações armar aqueles que são atingidos por este tipo de problemas para poderem responder a eles também enfim organizar-se também organizar-se com base na apropriação desse conhecimento para responderem à situação é que de facto a Universidade em boa medida não tem cumprido esse papel inclusive em muitos casos tem subsidiado de certa forma aquilo que é a atuação do Estado e a atuação daqueles que do Estado na sua aliança com aqueles que promovem de facto o agronegócio e depois todos estes problemas a ele associados e daí também que seja muito interessante uma proposta que nasce precisamente dessa experiência e que aquela proposta que chamaram-me Tramas de trabalho meio ambiente e saúde que de facto procura mostrar que existe outra via existe outra possibilidade de articular o trabalho daqueles que estão na Universidade daqueles que fazem pesquisa daqueles que de facto têm acesso a meios para produzir conhecimento que pode de facto ser importante para aqueles que sofrem com estes problemas e uma articulação de quem está na Universidade com os movimentos com as comunidades portanto em geral com todos aqueles que de facto têm aguentado o impacto de todos estes problemas poderia também contar um pouco como é que surgiu esta experiência e que balança é que faz o que tem sido conseguido até hoje com esse processo sim então é muito penoso ver o papel que a Universidade tem cumprido nesses contextos como você vinha comentando os cursos de agronomia por exemplo eles são completamente voltados para a tecnificação da agricultura na perspectiva da modernização agrícola para a produtividade e quando nós iniciamos essa pesquisa que foi a pedido de movimentos sociais nós tomamos a decisão de ter os movimentos sociais na equipe de pesquisa de convidá-los para isso porque vimos que eles tinham uma série de conhecimentos sobre a região que nós não tínhamos como fazer o desenho de um estudo epidemiológico numa região que contempla três municípios distintos sobre o tema dos agrotóxicos sem conhecer aquela região sem ter uma inserção ali naquele território e sem ter muitos estudos que nos permitissem ter noção de que chão era aquele então foram os movimentos sociais que nos mostraram por exemplo que os trabalhadores do campo eram muito heterogêneos porque a gente não podia pensar num único segmento de trabalhadores você tem os empregados do agronegócio você tem os produtores pequenos produtores mas integrados ao agronegócio que tem um contexto de risco já diferente dos empregados porque eles trabalham com o mesmo processo produtivo mas sem recursos como um médico do trabalho um engenheiro de segurança um agrônomo que escolha adequadamente um agrotóxico adequadamente entre aspas e a sua dose etc você tem agricultores que trabalham em regiões de sequeiro fora dos feridos irrigados e que portanto trabalham numa escala familiar e não tem sequer recursos para fazer um uso muito intensivo de agrotóxicos embora tenham que fazer você tem agricultores que estão trabalhando numa perspectiva de transição agroecológica no caso das comunidades do tabuleiro de russas e que hoje foram varridas por um outro perito irrigado então os movimentos começaram a nos ensinar esse cenário e também começaram a nos possibilitar o acesso aos trabalhadores porque o medo era muito grande eu lembro que a primeira reunião que a gente teve com trabalhadores do órgão do negócio foi organizada foi mediada por esses movimentos sociais aconteceu na casa de um deles que já tinha vivido em São Paulo há alguns anos então já tinha alguma experiência com lutas sociais e então aceitou fazer essa reunião estavam previstas 20 pessoas foram 4 e elas foram essa reunião foi marcada como se fosse uma pequena festa num domingo de manhã na casa dessa pessoa para que não houvesse suspeitas sobre isso então toda essa mediação até mesmo da construção da relação de confiança dos trabalhadores da população local com a equipe de pesquisa foi mediada por esses movimentos e a partir daí aconteceram vários momentos em que ficou muito evidente para nós como que sem o saber das pessoas que vivem ali não há como fazer uma pesquisa científica que realmente reflita a complexidade daquele problema por exemplo nós tivemos um dia uma reunião na casa do Zé Maria do Tomé que depois foi assassinado ele era uma liderança dos pequenos agricultores que foram expulsos de suas terras para dar lugar ao perímetro irrigado no final dos anos 80 então ele conseguiu reunir 72 agricultores nós nesse momento já tínhamos uma amostra prevista para o estudo epidemiológico de 545 sujeitos o que não é fácil e nós tínhamos que ter 72 pequenos agricultores nessa amostra ela era substratificada e aí o Zé Maria nos ajudou a conversar com esses pequenos agricultores apresentar a proposta e viabilizar a realização desses exames médicos e laboratoriais psicológicos etc mas ao final da reunião ele me levou no quintal da casa dele e falou pra mim assim cheira essa roupa que estava secando no varal da casa eu achei aquilo um pouco estranho mas cheirei senti realmente um cheiro estranho aí eu disse o que é isso? ele falou assim é a pulverização aérea eu falei como assim? é um procedimento que acontece seis a oito vezes por ano naquela região entre cinco e sete da manhã que um pesquisador pra descobrir que isso acontece tem muito pouca chance né? e depois isso apareceu também em oficinas de cartografia social em que as comunidades desenharam os aviões as caixas d'água os canais da irrigação que são também os que levam água pra eles expostos a isso animais domésticos morrendo durante a pulverização aérea tratores também de pulverização em solo que se abasteciam nos canais do perímetro ligado e que misturavam agrotóxicos né? houve inclusive um episódio muito rico desses saberes que foi as mulheres dizendo que as crianças estavam se coçando muito depois do banho e começaram a suspeitar que fosse alguma alergia a alguma coisa da água e procuraram o serviço médico da região e o médico realmente achou que podia ser alguma alergia prescrever um antialérgico não houve melhora aí as mães trocando experiência entre si começaram a comprar água mineral pra dar banho nos filhos e verificaram que o sintoma melhorava e nisso o pai de uma dessas crianças chegou contando que um trator de pulverização em solo foi se abastecer de água no canal ele já tinha colocado o veneno no tanque do trator e ia colocar água com um diluente só que isso demora ele deitou e dormiu e com isso transbordou essa água com veneno contaminou o canal e essa água foi levada às populações apareceram peixes mortos nas piscinas do perito irrigado então eles mesmos colheram amostras dessa água e pediram que ela fosse examinada então é um protagonismo e um saber e são relações de confiança que são extremamente valiosas no processo de produção de conhecimento que a gente realmente precisa se abrir para ir e aí foi muito interessante porque também durante a pesquisa à medida em que eles geravam hipóteses para nós nós investigávamos com os recursos científicos por exemplo análise de agrotóxicos em água que é algo ainda complexo de ser feito no Brasil parênteses veja bem somos o maior consumidor mundial de venenos mas não temos a infraestrutura sequer para monitorar a contaminação que eles geram na água então a gente investigava isso e eles começavam uma luta contra a pulverização aérea e chegaram a conseguir na Câmara Municipal de Limoeiro uma lei municipal que proibia a pulverização aérea no município o agronegócio reagiu fortemente a isso queria dizer que no momento de aprovação dessa lei de discussão dela os dados da pesquisa sobre a contaminação da água foram levados a público mostrando que aqueles ingredientes ativos que caíam do céu estavam presentes na água também entre outros e aí o agronegócio reagiu muito fortemente a essa proibição porque uma das vantagens locacionais para eles no Ceará em relação a Costa Rica por exemplo é exatamente o fato de ser um clima seco e o fato de nós não termos no país ainda cigatoca negra só a amarela e então cinco meses depois da aprovação dessa lei foi assassinado Zé Maria que era uma das lideranças nesse processo de luta e isso dialeticamente fez surgir um movimento muito forte que se denominou o movimento 21 em relação a data do assassinato que foi 21 de abril de 2010 que é a data também que foi enforcado tiradentes que tem um significado histórico importante na nossa história colonial e começou-se todo um novo um processo muito mais articulado entre os movimentos sociais nessas coisas da luta então eu sublinharia também essa dimensão da comunicação permanente com os territórios do diálogo as informações que eles trazem as que a gente gera a interpretação dessas informações a difusão delas e a inserção delas nos processos de luta isto conduziu a alguma transformação por exemplo numa hora de produzir o próprio trabalho acadêmico por exemplo na formação dos estudantes que fazem mestrado que fazem doutorado nas próprias teses na defesa na maneira como se organiza a própria defesa das teses sim isso tem sido um processo muito bonito de se ver porque os pós-graduandos nos acompanham nessas pesquisas e a gente foi construindo ao longo desse processo a ideia de que os problemas de estudo de cada um pós-graduando não devem ser definidos a priori a partir do interesse científico de cada um apenas mas eles devem ser construídos em diálogo com as necessidades de conhecimento desses territórios então eles se inserem nesses processos de pesquisa e a gente diz olha presta atenção o tempo todo porque o seu problema de estudo vai te abraçar no território então ele começa a lidar com o olhar que ele traz mas também com a vivência junto a aquelas pessoas e ali é que ele vai elaborar uma proposta de estudo que é discutida internamente no grupo mas é discutida também com a comunidade se aquilo interessa em que tipo de enfoque com quais abordagens etc um cuidado também na definição das metodologias de que forma elas vão criar espaço para que esse saber desses sujeitos possa ser expressado e incorporado nesse processo de construção compartilhada de conhecimento e também o fato deles saberem que o trabalho vai ser avaliado não só por um júri acadêmico como normalmente se faz na academia mas nós fomos percebendo também ao longo do tempo que não fazia sentido que eles participassem de todo o processo de produção de conhecimento e não participassem da avaliação desse trabalho da avaliação acadêmica então nós temos construído uma experiência desde 2010 os nossos júris são compostos pelos doutores como exige a academia e por igual número de sujeitos dos territórios então agentes comunitários de saúde dirigentes sindicais assessores da comissão pastoral da terra lideranças comunitárias dependendo de cada estudo eles recebem o estudo a cópia do trabalho assim como os membros acadêmicos alguns deles não tem letramento mas acompanharam o estudo de forma tão importante que não precisam de ler para dominar e assistem também a apresentação a avaliação é feita assim então normalmente a gente dá primeiro a palavra a um dos sujeitos do território e é interessante como que isso às vezes desorganiza a apreciação que tinha sido feita pelo primeiro doutor que ia falar sabe porque exatamente porque estamos experimentando coisas um pouco mais criativas inovadoras né às vezes surge uma certa resistência né mas como vocês estão fazendo um grupo focal que tem 30 pessoas mas é que 30 pessoas querem participar e a gente então tem que arrumar um jeito de responder a isso metodologicamente né fazer subgrupos e ter mais gente facilitando e outras técnicas de gravação etc então quando fala primeiro o sujeito do território os doutores já começam a percorrer seus papeizinhos e a fazer anotações né é muito curioso e então fala um do território um da academia um do território um da academia depois então todo esse júri se reúne para fazer a avaliação aprovar ou não né o pós-graduando os seus nomes constam na ata de defesa e eles assinam também essas atas né isso tem sido para nós é uma experiência com muitas dimensões para o pós-graduando é a construção de uma postura de quebra da arrogância acadêmica né de saber que ele vai ser avaliado às vezes por uma pessoa sem letramento mas que tem infinitos saberes né que dizem respeito àquele conhecimento que foi construído junto né do ponto de vista da academia e é também um ritual que repercute incomoda mexe com as pessoas né e eu fico muito contente de ver que colegas da geografia da educação já estão também se instigando a adotar esse tipo de prática na avaliação dos trabalhos acadêmicos né e para essas pessoas né é incrível muitas vezes elas choram durante o júri choram porque dizem por exemplo é a primeira vez que eu entro numa universidade na minha vida eu nunca entrei em um lugar como esse né então você sente o que é a exclusão o que é essa linha abissal que realmente nos separa né e isso emociona muito as pessoas a gente comunitária de saúde por exemplo eu lembro dela aqui dizendo eu numa faculdade de medicina nunca imaginei isso né mesmo porque as relações desse profissional na equipe de saúde são muito são relações muito assimétricas né e ao mesmo tempo uma uma fala que dá vida né dá vida aquele trabalho e mostra a função social que a universidade pode ter junto a esses sujeitos vulnerabilizados por esse modelo de desenvolvimento houve alguma consequência por exemplo no recrutamento de estudantes para a universidade por exemplo mais recrutamentos junto das comunidades junto dos movimentos a partir desse tipo de experiência olha nunca tinha pensado nisso mas sim nós temos terminou agora um mestrado conosco uma militante do MST que é pedagoga e que a partir da pesquisa agrotóxicos dessa experiência na equipe da pesquisa ela se interessou muito por isso e fez um trabalho de mestrado maravilhoso com as mulheres na Chapada do Apodi que era uma área que ela já tinha uma experiência grande e era também uma dimensão que a comunidade vinha trazendo especialmente sobre a saúde das mulheres nessa coisa dos agrotóxicos fez um trabalho muito interessante estudantes contra a trajetória no movimento estudantil também privilegiam e tem um interesse especial pelo grupo pessoas que trabalham em organizações não governamentais especialmente em cidades ambientalistas que também têm nos procurado e trazem uma enorme contribuição na composição do nosso coletivo e a resposta da universidade qual tem sido assim a geral olha eu acho que é difícil a gente pensar numa coisa única eu acho que do ponto de vista da maioria o nosso grupo é considerado um grupo estranho estranhos espelhos é um grupo estranho alguns insinuam assim mas isso é um trabalho científico é uma militância né mas por outro lado o fato de a gente ter um reconhecimento social enquanto grupo acadêmico que venha percutindo né a partir do Cia Brasco a partir de outras iniciativas então isso também deixa as pessoas assim mas o que será que esse grupo está fazendo né e aí claro também parceiros muito queridos aliados muito queridos dentro da universidade né em outros campos disciplinares na geografia nas ciências sociais na educação na psicologia na enfermagem né que a gente tem dialogado bastante e que fortalecem o nosso coletivo e nos instigam a prosseguir né nacionalmente também dentro da rede brasileira de justiça ambiental ela é uma rede muito interessante porque ela reúne comunidades afetadas por conflitos ambientais movimentos sociais e entidades que trabalham junto com essas comunidades e pesquisadores são três segmentos que trabalhamos horizontalmente né então assim as perspectivas de ir elaborando um pouco mais né sobre essas novas práxis acadêmicas encontram ali também um campo fértil e talvez agora para passarmos a esta riquíssima entrevista eu gostaria só de perguntar o que é que a partir desta experiência poderia sugerir ideias para a Europa para que a Europa se possa repensar e reinventar poxa que pergunta difícil olha na Europa estão por exemplo os consumidores dessas nossas frutas produzidas no Ceará na Europa estão talvez as matrizes de algumas dessas empresas não todas várias são dos Estados Unidos mas a gente sente a necessidade de construir de aprofundar relações internacionais mais solidárias né entre essas cadeias produtivas que geram os conflitos ambientais então acho que isso é um desafio né o outro tema que a gente estuda também que é a mineração de urânio né que tem a ver com todo o ciclo nuclear e que envolve processos de transformação do yellow cake que é produzido no Brasil tanto no Canadá como na Holanda né então é realmente uma cadeia acho que essa perspectiva das cadeias produtivas e de uma ação mais solidária né de um diálogo mais aprofundado acho que seria bastante importante o intercâmbio acadêmico também que tem sido feito especialmente aqui com o SES né cumpre um papel muito importante para nós no sentido de alimentar reflexão no sentido de termos um espelho também onde a gente se reconhece na diferença e na similaridade né e também no sentido de talvez trazer visibilidade aos nossos grupos de pesquisa no Brasil que trabalham nessa perspectiva mais contra-hegemônica tendo em vista que a colonialidade não foi extinta e que ter apoio e diálogo com um grupo de pesquisa europeu ainda tem um significado importante no meio acadêmico no Brasil né acho que essencialmente essas coisas a nossa solidariedade entre os povos muito obrigado por esta entrevista foi de facto um grande prazer poder ouvi-lo e poder também ouvi-lo e partilhar também estas reflexões também sobre aquilo que pode ser partilhado também connosco e que nós podemos também partilhar com os nossos colegas e com os nossos companheiros de outros lados do mundo muito obrigado muito obrigado também muito obrigado Obrigado